A CIDADE NO BRASIL Positivo. Ah, sim, sim. Por favor. Quero ver. Vamos. Por aqui. Vem. Cuidado aí. Vem. Chefe! O Sr. Vicente. Ainda não temos certeza de que sua filha, porque não tinha identidade, terá que identificar o corpo. Sim, sim. Me acompanhe. Está pronto, Vicente? Sim, sim, sim. Cecília! Cecília! Elia! Elia! Não! É Cecília! Não! 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 Calma, pai! Calma! Acalme-se! Acalme-se, por favor, Sr. Vicente. Sr. Vicente, por favor. Solte-a! Solte-a! Por favor! Acalme-se! Acalme-se! Segurem ele! Tirem ele daqui, por favor. Acalme-se! Solte-a! Por favor! Solte-a! Por favor! Levante-a, Sr. Vicente! Calma, pai. Calma! Calma! Se acalma, pai. Não fique assim. Se acalma. Se acalma, por favor. Tem que reagir, Vicente. Sim. Nos ajude a encontrar o assassino. Sim. Fique tranquilo. O chaveiro. Fique calmo, pai. Se acalma. Podemos isso junto ao corpo. O senhor reconhece? Esse chaveiro... é do José Alfredo. Do José Alfredo Molino. Como é possível que ele tenha feito uma coisa dessas? Ele matou! Ele matou minha filha! Ele matou! Ele matou! Ele matou a sua noite, hein? Ele matou com o senhor a noite e ele matou.